Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Teammate. Galera, vamos fazer aí a última quest da história do jogo, né? Vamos lá, deixa eu mostrar primeiro o meu equipamento. Eu tô com a Deadly Battle Axe com 196 de ataque e 500 de status poison. E eu tenho uma fiação azul bem interessante, né, também. Como vocês estão vendo ali também, eu tô com o set do Brachidius e eu consegui colocar umas skills bem interessantes aí no set do Brachidius. Uma delas é a Challenger mais 2, né, que caso o monstro fique nervoso, ele aumenta ali as minhas habilidades, né. O caso ali acho que aumenta um pouco de ataque, eu não lembro, não sei exatamente quais as habilidades, né. Eu tô com status mais 2 aí que vai melhorar o acúmulo de poison no monstro, né. Eu tô com a Adrenaline mais 1, que é um skill que ela melhora ali os bônus de defesa ou ataque, dependendo do meu nível de vida, né. Se eu tiver com pouca vida ali, ele ativa, né. No caso da Adrenaline mais 1, ativa apenas defesa. Eu tô também com a Bombardier, né, que é a skill que aumenta o dano de bomba, aumenta a chance de combinação também, de bombas, né. E também o dano de ataque blast, né, que é o ataque explosivo lá, né, que é status na verdade. Seria muito bom aí também, porque eu já tô com status e também o Bombardier, né. Porém, eu não vou tá utilizando ele, né, até porque eu tô com arma de poison. Então, bom, primeiro eu vou pegar aqui a comida, né. Porque quando eu falar ali com o caravaneiro, a gente já vai partir pra quest. Deixa eu colocar aqui um buff qualquer, eu vou tentar colocar uma defesa contra gelo, né, que o monstro que a gente vai enfrentar aí é um monstro de gelo, né, entre aspas, né. Beleza, vamos lá, vamos ver se vai ativar aqui, helps também na defesa, Ice Breaker, beleza, beleza, tá ótimo. Vamos falar aqui com o caravaneiro? Ah, você é uma lenda viva, né. Ele falou, não importa o perigo que o mundo jogue nem você. Tá, e não importa o monstro que você vá contra, né, também, você sempre volta inteira, né. Não é verdade, Kindred Hunter, né. Ah, beleza. Pelo que eu vejo, o mundo deveria pegar uma página do seu livro. Afinal de contas, todos nós encaramos nossos perigos, né. E por nós, eu não digo apenas pessoas, eu digo vilas, cidades, reinados inteiros. Até a história, no geral, ela tropeça na estrada, né. Hum, peraí. Ah, exatamente. Mas depois dessas tropeçadas, uma recompensa muito boa espera depois, né. Espera lá na frente, né, ele quis dizer. Que tipo de recompensa? Bom, eu acho, peraí. Nós teremos que ter que finalizar aqui tudo, né, pra poder descobrir. Beleza. Tá, ele falou ali, eu não entendi direito o que ele quis dizer, mas ele falou que a gente tem que ir pro Battle Quarters, né, que seria o lugar ali pra gente lutar. O lugar que a gente criou pra mandar os monstros invadores de volta para o campo, né, no caso. Expulsar ele da cidade, né. Quando a batalha começar... Ah, tá. Quando a batalha começar, essa parte aqui, ela vai se transformar num acampamento, né. E os Hunters terão que sair pela aquela porta pra enfrentar os monstros. Você está pronto? Você está pronto para expulsar o Kushala da Ora? Vamos lá então, né. Tudo bem, eu vejo você do outro lado. O que é o corpo de Rando? Ha! E lembre-se, você é aquele que faz, né. É como se ele falasse você é o cara, alguma coisa assim, né. Kushala Kushal Down. Legal, eles fizeram uma brincadeira aí também. Então é isso, pessoal. Aqui, Dundorma, no caso, se transformou na minha base, né. E o Kushala da Ora, ele está ali do lado, né. No caso, os Ace Hunters estão enfrentando ele. E como eu tinha ido cuidar de um outro monstro antes, eu voltei a tempo e eu vou lá dar uma força pra eles, né. Vamos partir. Essa daí é a última... É... Quest da história da vila, né. Ah, tá. Muito bem, bom caçador. Então é isso, né. Você vai encontrar os Ace Hunters ali no mapa 3. Encontre com eles o mais rápido possível. Tomo esse Protodense Sharkoal com você. Você vai precisar de um combustível especial de dragão para atirar o canhão demolidor. Tudo bem, vamos começar. Boa sorte. Protodense Markoil. Ele me deu, no caso, aí uma espécie de moeda, né. Que é o que eu vou precisar utilizar para atirar o canhão demolidor ali, né. Beleza. Pegando alguns itens. Por que eu peguei Pierce? Bom, não faz diferença. Essa quest aqui, pessoal, não tem por que ter muito medo dela. Porque, na verdade, eu vou pegar isso daqui caso eu precise usar. Enquanto eu vou explicando para vocês. Essa quest aqui, na verdade, ele é a quest final. Porém, você não... Não tem tanto perigo, assim, de você morrer e tal. Só se você for muito descuidado mesmo, né. Eu recomendo aí levar uma armadura que ela tenha uma certa resistência contra gelo, né. O Puxala da Hora, ele é um monstro de elemento gelo. Então, aqueles sopros que ele dá ali, eles são sopros meio congelantes, né. Ele não deixa você congelado, né. Mas eu acredito que ele dá dano de gelo também. Eu posso estar errado, né, pessoal. Mas... Essa não é uma quest que te dá muito perigo, né. Então, eu não estou totalmente preparado aí, assim, para destruir ele, né, no caso. O que a gente vai fazer aqui é mais seguir uma sequência que o jogo passa para a gente, né. Para utilizar todos os recursos ali possíveis no Battle Quarters. Que, na verdade, é um treinamento para o Battle Quarters. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, peraí, tem coisa aqui. E a gente vai fazer tudo o que é possível ali no Battle Quarters, né. Para poder expulsar o monstro, né. Então, mesmo sendo aqui a última quest da história, né. Ela é uma quest bem tranquila, né. E depois essa quest vai liberar outras, né, também. Bom, agora vai rolar uma ceninha aqui. Deixa eu deixar vocês aí com essa apresentação. Deixa eu deixar vocês aí com essa apresentação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que você quer dizer? Eu estive aqui o tempo todo. Eu só estou brincando com você. Estou feliz que você conseguiu. Com esse cadete ali, né? Agora que o time inteiro está aqui, é hora da gente partir para a ofensiva. Vamos lá, então. Vem, amigo. Não há outro hunter que eu gostaria que estivesse lutando ao meu lado, né? Que não fosse você. Aí está você. Você está pronto para fazer? Eu te... Eu protejo aí as suas costas. Tipo isso que ela falou, né? Eu prefiro ter você aqui do que... Sem outros hunters juntos. Com você aqui, eu sei que a gente vai conseguir expulsar essa criatura. O Ace Lancer falou ali, né? Eu vou começar ativando os armamentos, né? Quando estiver pronto, eu vou te dar um sinal. Beleza. Valeu, Ace Hunter. Galera, aqui está toda frenética, né? Todo mundo junto aí, trabalhando para expulsar ou puxá-la. O professor me deu esse Life Powder, né? Eu estou salvando ele exatamente para o momento certo, né? É verdade. Se eu não me engano, se você perder um certo HP também, o Ace Cadet, ele ajuda, né? Deixa eu te falar sobre o Track Cannon, né? O canhão sob tração, né? Enquanto a gente tem um pouco de tempo. Ele é um arma especial que pode mover por trilhos, né? E você pode carregar também a munição de canhão ali, né? Beleza. E você pode atirar repetidamente quando você estiver no lugar correto, né? Para movê-lo, você tem que apertar os botões que tem dos lados, né? O botão da direita move para a direita e o botão da esquerda move para a esquerda. Para carregar ele, beleza, você tem que descer... Ah, tá. E colocar nos buracos que tem em volta dele, né? Para atirar, aperte o botão que tem no meio. Você pode procurar a munição, né? Para o canhão, nas pilhas que tem perto de onde o canhão de tração para, né? Perto dos lugares aí que o canhão para. Se você continuar pegando munição do mesmo local, eventualmente ela vai acabar. No entanto, se você esperar um pouco, a munição será... Terá mais munição, no caso, né? Ela vai dar respawn aí, né? Para quem conhece linguajar de MMORPG. Ela vai voltar, né? Beleza. Se mova entre as três pilhas para carregar eficientemente. E aí... E melhorar a... Ah, tá. Beleza. E aí o canhão de tração vai ser mais eficaz. O meu pupilo está carregando o canhão enquanto nós conversamos. Eu sei que vocês vão conseguir fazer o melhor possível juntos, né? Vá em frente e tente movê-lo agora. Para você atacar de outra posição. Opa, vamos lá então. Esse aqui é o canhão de tração. Aqui, ó. Opa, acho que é uma... Péssima ideia, né? Nossa, aí acertou o gato. O gato me protegeu, mano. Opa, opa. Beleza, aumenta a camada. Eu tenho dois só. Espera aí, espere. Eu vou com você. Ah, tá. Como ele está carregando, eu tenho que esperar ele subir. Aí, beleza. Subiu. Tudo bem. Vamos lá. Pode mover. Olha lá. Ah, a Gunner está atirando lá, ó. O puxaladaura foi para lá porque a Gunner está atirando nele. Beleza. Estamos aqui em outra localidade, ó. Como vocês viram, eu movi o canhão de tração para cá. Opa, não era para subir, não. Vamos colocar mais munição. Legal que ele fica me ajudando aqui também, né? Colocar as munições. Quatro. Eu acho que carrega até nove, se eu não estou enganado. That should be a nove. Ah, não. Então é cinco. Ele falou que isso aqui já é o suficiente. Vamos dar uma coelha aqui. Espera aí. Ai, caramba. Fiz besteira. Opa. Espera aí. Deixa eu pegar aqui de novo. Ih, fiz besteira de novo. E derrubou. Espera aí. Nossa senhora. Eu estou apanhando aqui, hein? Olha aí. Ah, essa aqui esquivou. Vamos encher a vida logo. E apanhar de novo. Mano, esse puxaladaura está... Está de brincadeira, né? Espera aí. Deixa eu tirar logo na cara dele que eu estou com raiva desse bicho. Ah, cai logo. Estou trolando aqui, pô. Vamos bater um pouquinho nele, normalmente. Pelo menos até ele pegar um pouco de poison, né? Não vai demorar muito tempo também, né? Ai, caramba. Nossa, eu pensei que iria me acertar. Vamos bater aqui na pata dele. Já pegou poison. Já pegou o que eu já vi. Espera aí. Olha lá, ó. Exatamente, já pegou. No caso, o bom de vir com poison, o puxaladaura, para quem jogou aí a segunda geração, vocês sabem, né? Você desativa aí, no caso, a aura de vento dele, né? Beleza, derrubamos. Vamos bater mais um pouquinho. Vamos lá. É, afiação aqui. Essa parte aqui dele é bem dura também, né? Não, não. Tá, ele falou que é munição suficiente para o ganhão de tração. Então vamos subir lá para ver se a gente atira, né? Opa, opa, Cuxala, sai daí. Aí. Poxa, mas tem uma só? Não entendi. Tá, ele tá carregando. Eu não coloquei a munição suficiente ali, eu subi. Só tem uma? Ah, eu não consigo pegar dessa pilha, então eu preciso ir para outro lugar. Opa, Cuxala, na hora. Vamos atirar essas três. Beleza, caiu de novo. Opa, já peguei o Mount. Vamos lá. Tá no poison ainda. Muita calma, nessa hora. Peraí, beleza. Vamos dar um pouco de dano nele. Nossa, passei para o outro lado da cabeça. Beleza, o Dragonator está pronto para usar. A draconadora, né? O Dragonator é posicionado ao sul da muralha. Aperte o switch para usar a arma. Ó, galera, é aquilo que tá ali no fundo, na verdade, né? Aqueles espetos que tem ali na parede, ó. Você vai precisar de... Beleza, você vai precisar do tempo certo para acertar o Cuxala da Oura. Beleza. Vamos lá, então, mano. Eu vou te... Eu vou dar o sinal para guiar você para a localização do switch. É só você seguir a minha dica, né? Se você quiser usar o Dragonator. Eu já sei onde o Dragonator está. Ele está ali, né? Porém, vamos fazer o seguinte. Peraí. Bater um pouquinho mais nele aqui. É, ele está com o poison ainda. Errou. Acertou. Não, não. Sai daí. Isso aí você não vai acertar, não. Tá, vamos ignorar aqui o Cuxa. Ah, tá. Que filha da mãe. Agora eu entendi. Ele carrega toda a munição e ele gasta. Ah, então se eu ficar perto do canhão, ele mesmo já vai usar, mano. Eu pensei que ele... Eu pensei que ele enchia para eu poder utilizar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, filha da mãe, mano. Esse Cuxala está me trollando. Olha lá, só que eu não consigo passar por aqui. Deixa eu atacar umas balistas nele aqui. Vai, eu estou com o rabo desse bicho. Está me trollando. Vamos lá. Cetei a asa. Um pouco mais para baixo. Beleza. Eu acho que eu errei essa. Vamos acertar aqui a mira. O cara está tentando me acertar ali. Só que ele não está na altura, né? E a Gunner também, ó. Está dando tiro ali. Eu estou vendo os tiros da Gunner. Beleza. Tá, parece que acabou. Deixa eu descer. Vamos direto lá para o Dragonator? Eu já gastei tempo suficiente aqui, né? Você pegou o gato errado. Chefe, me ajude, né? O meu gato falou. Vamos lá. Toma cuidado com a estamina aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O idiota atira sozinho, mano. Ah, que idiota, mano. Eu não lembrava disso. Mas realmente, ele enche o canhão e ele mesmo atira. Então eu teria que ficar o tempo todo perto desse carrinho para poder utilizar isso daí, né? Ah, não sei se acerta no chão. Ah, mas aí com certeza não vai acertar, né? A Dragonator está lá embaixo. Devia ter atirado antes. Vou comer um frango aqui. Nossa, dei sorte. Ainda bem que ele é mesmo, né? Beleza. Vou atirar assim mesmo. Pegou. Opa. Beleza. Pronto. O canhão demolidor foi ativado. O demolidor, no caso, né? Bom trabalho. Beleza. O momento que nós estivemos esperando está chegando. É hora de colocar essa arma para funcionar. Vá para o norte, né? Head to the north. Eu vou abaixar a escada para você, né? O que o mestre da defesa falou. O demolidor, como eu esperei por isso? O ex-commander aí. Todo o pessoal da vila pôs muito trabalho nele, né? Ele vai ser... Radalus, né? Ele falou assim, vai ser muito, muito bom, né? Só que ele usou um Radalus ali, como se Radalus fosse muito bom. Beleza. Gunner, você pode... Ajudar aí, cobrir a gente, né? Pode deixar. Eu vou usar a balista. Beleza. Beleza. Assim que você chegar ao norte, você pode... Onde é o trackano? Ah, tá. Para chegar no norte, você pode ir pelo canhão ou você pode simplesmente subir pela escada, né? Que ele desceu. Beleza. Eu vou te dar um sinal para guiar você para a localização, né? Deixe que eu levo o canhão. Pode subir aí que eu levo você lá para o local, né? Opa, beleza. A dragoneira foi usada. Vamos subir aqui de novo no canhão. Olha lá. O ex-commander está indo ali, ó. Vamos lá, ex-commander. Vamos lá, garoto. Deixa eu puxar ela aí falando sozinho aí, ó. Deixa eu puxar ela enferrujada aí. É o Rusted puxar ela, né? Vamos lá. Beleza. Vai lá, falta mais uma vez. Vamos lá. Eu estou movendo ali o canhão de tração, né? Ele falou. Cadê eu puxar ela? Puxar ela ficou lá do outro lado, ó. A Gunner está lá metendo bala nele. Beleza. Chegamos aqui. Esse aqui é o canhão aqui atrás, ó. Opa. Tá. O Demolidor, ele precisa de um tempo de resfriamento depois de usar. Então tenha certeza que você acerta ele corretamente. Gunner, como que você está indo? Pode deixar que eu vou... Eu vou ajudar, né? Eu vou usar a balista para segurar o Cuxala da Ura. Para atirar o Demolidor... Aperte o switch na plataforma do canhão de tração. Mas tenha certeza que você tem o Protodance Markoal que eu te dei. É, você tem que ter ele pronto para usar. Beleza. Essa é a nossa Gunner. Não demorou muito tempo e ela já chamou a atenção do Cuxala da Ura, né? Beleza. Vamos achar aqui a moeda, que é o... Aqui, ó. Protodance Markoal. Beleza. O Cuxa está lá embaixo. Eu vou esperar, na verdade, porque a Gunner falou que vai prender o Cuxala da Ura, né? Então vamos esperar ela prender. Se ela falou, a gente tem que confiar, né? Lembrando, como eu falei, essa quest aqui a gente vai apenas seguir uma espécie de tutorial, né? Se a gente quiser, a gente pode bater um pouco ali no Cuxala da Ura, mas não é o foco principal da quest. Beleza. Opa. Não, 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 não. Sai daí, rapaz. Está pensando o quê? Chega a tirar ali o vento dele ali, que nem besta. Subir de novo. Está pronto para usar aqui, ó. O Protodance Markoal. Beleza, foi para lá. Peguei! Beleza, eu prendi a... Eu prendi ele, né? Você está pronto para atirar o Demolidor? Oh, mano, é agora. Eu estou muito empolgado, ele falou ali, né? O Demolidor é carregado por o Protodance Markoal que eu te dei. De novo? Está me explicando de novo. Para carregá-lo, primeiro selecione o Protodance Markoal na sua lista de itens. Beleza, já está selecionado já. Então aperte o switch no canhão de tração, na plataforma do canhão de tração, né? Tudo bem, vamos lá. Faça isso, né? Mostre para ele um pouquinho da sua medicina de dragão também, do gosto, né? Lembre-se de selecionar o Protodance Markoal e atirar o Demolidor. É a terceira vez que ele lembra. Vamos lá. Olha o Demolidor. Pum! Nossa Senhora! Opa! Vai rolar uma ceninha. Não, não, não. É claro. É claro que ele lembra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Jato! 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 O que é isso? 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 E aí Ei! Heilio! erala-! O que é isso? O que é isso? E como a gente terminou ali, no caso, a história, todos os NPCs, eles estão querendo conversar, e na verdade, se eu conversar com eles, eles só vão falar que parabéns, né? Você conseguiu, você liberou a vila, né? Do perigo que era o Kushaladaori e tal, e esse tipo de coisa. E alguns vão me dar também quests novas aí, né? Que a gente vai avançar fazendo. Porém, galera, eu vou finalizar esse episódio por aqui, né? Esse foi o último episódio da história, né? A gente concluiu aí, no caso, a primeira fase que foi do Gorey Magala e a segunda fase que foi do Kushaladaora, né? Na minha opinião, eu acho que a história do Monster Hunter 4 Ultimate é muito mais interessante que a história do Monster Hunter World até. Porém, né? É muito legal, muito bacana mesmo, pessoal. Mas a gente finalizou aqui. Vai ter, obviamente, novos vídeos, né? Porque eu vou até finalizar todos os monstros que temos aqui. Mas, no momento, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, galera, dessa caçada, entre aspas, né? Ao Kushaladaora, né? E nos vemos aí na próxima caçada, galera, que vamos ter caçadas de 10 estrelas. Beleza? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos aí na próxima caçada. E falou, Hunters! Fui! Fui!